É isso aí, chegou uma das séries mais brabas dos últimos tempos na Netflix. Eu fiquei muito surpreso, muito feliz e venho comunicar a vocês aqui, também trocar essa experiência sobre a nova série que chegou na Netflix ou a série que chegou na Netflix direto da Paramount Plus. Fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra falar de novidade na Netflix, porque é uma novidade das boas, das brabas mesmo, que acabou de chegar, que é uma série que eu nunca tinha visto, e agora está na Netflix, pessoal. Estou falando da série Yellowstone. É uma série sensacional, parece que até agora são quatro temporadas, e é uma série sensacional, adoro a temática, essa temática meio faroeste moderno, com relações familiares, e um elenco maravilhoso também, inclusive incluindo o Kevin Costner, que está muito bravo, interpretando aqui o John Dunter. A série é sensacional, ela tem uma nota 8.7 no IMDB, uma aceitação de público de 87%, e uma das séries mais vistas dos últimos tempos nos Estados Unidos. É um grande sucesso, pessoal. Por que não explodiu tanto no Brasil? Porque ela estava até então na Paramount Plus, não nenhuma streaming gigante, que nem a Netflix ou Prime, e agora está na Netflix. Até difícil acreditar, né? Bom, a série é sobre uma família, uma família dona de uma terra imensa, ali intitulada Yellowstone, dono de diversos gados. Os caras têm muitas posses mesmo, eles já estão ali há muito tempo na família, essas terras, e eles têm que disputar essas terras com os indígenas, e também ali tentar deixar os empresários mais de boa, porque os empresários querem construir diversos fundos de investimentos, querendo construir shoppings, fazer outras coisas. E o John Dunter, interpretado pelo Kevin Costner, é um cara mais conservador em relação às terras dele, e ele não quer deixar que certas coisas aconteçam. Ele tem os seus filhos, né? Cada filho é um braço de ferro ali em torno da família, nós temos algumas relações familiares meio complexas em torno dessas pessoas, e a série vai se desenrolando através disso. É aqui o vídeo, pessoal, de primeiras impressões, porque eu realmente não assisti a primeira temporada inteira, são nove episódios, que eu vi na Netflix até agora pelo menos, eu assisti quatro dos nove episódios, mas eu fiquei maravilhado, porque ela te prende pelo roteiro, é aquele tipo de série que ela tem um roteiro crescente, os personagens são carismáticos, são importantes para a trama, nós temos ali espécie de vilões que não são vilões, ou anti-heróis, né? Aquela pegada meio Breaking Bad, meio Sons of Anarchy também, que vai realmente te prender do início ao fim. Os episódios, eles têm certos ganchos, além do que alguns acontecimentos e tragédias na família vão deixando essas disputas cada vez mais complicadas, né? E o John Dunter é o mão de ferro ali, é o cara que sempre está ali, né? Aparentemente a controle da situação, ele conhece pessoas grandes, ele sempre está ali para passar o pano em algumas coisas, mas você acaba se afeiçoando a ele, de certa forma, mesmo ele tendo ali algumas decisões meio complicadas, né? Ele é um personagem extremamente complexo, de multifacetas, é um personagem muito bom, os filhos também, é uma trama muito apoiada, como eu disse no roteiro, nas belíssimas atuações, e logicamente numa produção que foi uma produção multimilionária, pessoal. Milhões para cada episódio aqui foram investidos nessa série, e realmente quando você assiste, você enche os olhos. É uma série que aposta muito na produção maravilhosa, numa trilha sonora também que vai te prender, que combina muito com a série, e acabou de chegar na Netflix, eu estou muito empolgado para que você comece a assistir também a Yellowstone, e já volte para comentar nesse vídeo aqui o que você está achando. Eu particularmente estou maravilhado, amando essa série, já esperava há um bom tempo poder assistir, algumas pessoas inclusive me perguntavam, né? Mas eu não ia assinar para a Multiplus, pessoal, porque tem baixa, baixa retenção, tem baixa audiência, né? Aqui para mim no canal teria baixa audiência. Então, agora chegou na Netflix, e agora é a hora dessa série explodir no Brasil. Eu tenho certeza, conta comigo, grave o que eu estou falando aí, anota aí, que daqui uma semana essa série vai estar lá no topo da Netflix. Entre primeira e segunda produção mais assistida da semana, e eu tenho certeza que vai permanecer lá por muito tempo, porque realmente é uma série que tem uma trama muito envolvente, muito boa, viciante, e acima de tudo, um roteiro muito inteligente, que te amarra do começo ao fim a cada episódio. Já assistiram Yellowstones? Vai assistir! Se já assistiu, não esqueça de voltar aqui para comentar o que vocês acharam. Fiquem com a gente nesse canal. E agora eu vou deixar mais uma dica massa aqui para vocês, de séries da Netflix, que você precisa assistir. É uma mais braba do que a outra aqui, e tudo série curtinha. Então vem comigo nesse vídeo aqui também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. De coração que eu estou aqui todos os dias da semana. É por isso que eu peço agora o seu like. Então manda o seu like, a sua inscrição também. Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!